Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, gente, eu vou ensinar a vocês como que eu fiz essas pérolas, essas pérolas nada, essas letras com pérolas lindas para a decoração do meu casamento. Vamos lá aprender? Então eu comecei comprando uma letra em MDF cru e pintei ela com tinta acrílica fosca, gente. Essa tinta vocês encontram em qualquer lugar. Um pincelzinho básico e aí partiu pintar. Vocês vão passar lá quantas camadas forem preciso. Essa parte preta deu trabalho, eu tive que passar umas 3 ou 4 mãos de tinta. Agora o que eu tô passando não é cola, não é cola não, é cola, não é tinta, né? É a cola branca, eu uso a carcores. E eu tô usando também essas pérolas, são meia pérolas. Tem umas que são furadinhas, essas não são, é melhor assim. Mas se for as furadinhas, não tem problema. Agora é só ir colando uma ao lado da outra. Como vocês viram, eu usei o pincel pra deixar bem retinho embaixo, porque na hora de deixar ela em pé, é bom que as pérolas de baixo estejam bem retinhas. E aí vocês vão passando cola aos poucos, pra não secar. E vai colando as pérolas. É só ter muita paciência, muito cuidado, que vai dar tudo certo. Aí eu já fiz um lado inteiro, vocês esperam secar pra virar, porque senão vai sair tudo do lugar, porque a pessoa aqui não teve paciência e tentou fazer e não deu certo. Então, espera secar pra colar do outro lado. E aí a mesma coisa, gente. Vai colando aos poucos e passando cola aos poucos. Eu não mostrei, mas eu colei nas laterais também, como vocês vão ver agora. Olha aí o resultado, gente. É muito simples, pouquíssimos materiais que vocês vão gastar. Essas pérolas eu consegui comprar na 25 de março, mas no Mercado Livre vocês encontram. E ficou assim, ó, maravilhosa, super delicada. Eu usei no meu casamento pra fazer a decoração e vou usar aqui na minha casa nova também, que logo, logo vai ter tudo pra vocês. Então, o vídeo de hoje é esse. Eu espero que tenham gostado. Um beijo e até o próximo.